Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus É o seguinte gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente Porque eu tinha vários pequenos conteúdos gravados no meu celular Então eu resolvi juntar isso tudo, certo? E fazer um vídeo Aí mostrando um pouco daqui de casa, alguma coisinha aqui Mostrando alguma coisa lá na casa do meu irmão, do Zé, que eu ainda não tinha gravado lá ainda Aí outro dia eu fui lá na casa dele e gravei algumas coisas lá Ele cuidando dos animais dele lá, das bezerrinhas, viu? Ele cria lá as bezerrinhas nas cordinhas Deixa eu explicar pra vocês, tem muita gente que não conhece Seguinte, quando ele tira leite na ordenha, o bezerrinho nasce Aí ele tira ela, tem a bezerreira lá, né? A casinha Ele marra essa bezerrinha na corda e dá leite pra ela no balde Ela não mama na mãe, mama no balde Que ela tem todo dia aquela mesma quantidade de leite pra mamar É um pouco diferente, né? Que aqui em casa eu deixo mamar na mãe Mas lá ele tem esse ritmo e hoje aqui quase todo mundo na pecuária tá usando dessa forma Além das bezerras crescerem mais, evita muita doença, né? É uma forma da pessoa melhorar também o seu rebanho, né? Criando dessa forma Aí faz com que o rebanho melhore E criando elas no balde O desenvolvimento delas também é melhor Pelo fato de elas não adoecerem, certo? Então esse vai ser o videozinho que eu vou deixar aí no canal Vamos ver o que vocês vão achar desse video aí, né gente? Então é isso, bora pro video Pessoal, é o seguinte, tô aqui na casa do Tichão, minha tia Marcinha Estão ali, ó Tichão dali, furtucando o celular Fala com a outra aí, Tchão? Ó, vocês viram, gente? Ficou com medo da tia Marcinha Primeiramente, ele olhou pra ela, viu? Deu risadinho, esse sem graça, né? É, ficou sem graça, não ficou? Deixa eu ver, amor, olha aqui dentro do meu olho Ai, meu Deus do céu Outra, tadinha, tá assim, ó Rapando a unha na parede Que a tia Marcinha quer ele, né não, Tchão? Ah, não acho, não Vai riscar a vida de jeito nenhum, né? Nunca na vida, né? Mas nós viemos jantar aqui, gente E agora nós estamos indo embora O Tichão foi fazer cavalgada com o nenê, né? E aí eu vim cá buscar aí Uai, você tá loiro? Eu sou loiro, né, Sebastião? Quer dizer, agora eu não tô mais loiro, né? Estou grisalho, né, Tchão? Ah, tô mesmo, sim Você já imaginou? Um loirão grisalho até que não ficou bonito, hein? Hum, que coisa, hein, Sô? Vai ser minito, aloidesgrama Essa família é bonita, né, Tchão? Eu falei isso no meu canal lá, esses dias Teve alguém que ficou bravo, Tchão Que eu falei que... Ah, não, meus filhos são bonitos Os que... Como é que eu falei, gente? O Seio morreu no parco Teve alguém que perguntou se a Luciana perdeu algum filho Eu falei, não, gente, tô dizendo o seguinte O Seio morreu no parco É uma metáfora É? É morreu no parco Porque não teve filho feio É isso, não morreu nenhum, não Não, mas aqui... Ai, que dificuldade de explicar, né? É isso, só nasceu o vídeo Mas fala que morreu no parco Mas você morreu no parco Vai falar que você é feio? Você morreu ou não sabe que você é feio? É, mas assim, sinceramente Eu fiz seu vídeo, eu entendi, mas É que tem gente que demora pra cair a fichão É? Mas é assim mesmo Normal Eu entendi que eu sou meio orelhão antiga A ficha não cai em gastar Entendi que eu vou ler um comentário Eu tenho que ler três vezes E você me entenderam o que eu fiz dizer Então, vou lá Dá um tchau pra turma aí, gente Tchau, gente Com Deus Tchau, pessoal Seu acionamento é cansado, coitado Pessoal, deixa eu contar pra vocês então aqui Ele tá cansado porque Ele foi fazer um serviço em Araxá O serviço era pra fazer em doze dias, gente Ele fez em seis Se alguém aí quiser que O caboclo trabalha dia e noite É só tirar ele de perto da mulher, viu? O serviço rende o dobro O serviço era pra fazer em doze dias Mas ele trabalhou, ele fez O dia dele era de vinte e quatro horas Trabalhou Em vez de ser oito horas trabalhado Era dezesseis, viu? Ele disse que não dormiu não Acordava de noite, lembrava da Marcinha Ia lá e fazia massa e massa na parede Eita, irmão, irmão Se apartar, essa mulher tava dobrada Nova dica aí É o amor É o amor Agora, se me apartar da minha E eu não tô trabalhando mais Eu começo a trabalhar e eu fico triste Igual pro pagai Não compro e não bebo Aí não sai serviço Eu vou encontrar Se ela não cortar de peça Eu vou morrer de paixão De vergonha Lu, ó Pera aqui, Lu Volte Não, eu vou morrer de paixão Tá difícil Eu só como Só na cara dos outros Lá em casa Comida não desce Amém, gente Aí agora também Esse dinheiro é um bocado, né? Tchauzinho Pessoal, vocês conhecem Saracura 3 Pote Vem na porta da cozinha Comer comida Ah, que trem bonita, hein? Cê já viu ela tão de perto Que jeito ali, sabe? Bonita, né? Sim Tem o outro dia Ela veio pro dentro aqui de casa Ah Eu tive que ir lá tirar ela É? Tava limpa na casa Porque ela tava lá dentro Ficou atirar ela A faixa aqui não é uma bala Que voando aqui Muito bonita, né? Nossa, eu queria ter um bichinho De cima Pois é, depois tem gente Que pega o bichinho ali E mata Não mata? É, pior, né? Não mata É aqui, pessoal Pessoal, eu indo Tô indo na roça ali E me deparei com esse bichinho aqui Aí que Cirema Cadê a outra, né? Sumiu, né? Aonde? Pera Pera Muito bonita, né? Elas tão sujas Nessa época Elas ficam todas sujas Porque tem uma planta Chamada capim gordura Aí essa planta Ela dá um mel na folha E aí esse mel vai Elas passam nele Ele prega Na pena dela E a poeira vem E prega na pena Assim que tudo suja Daquele jeito ali, ó Dando uma massa Essa aqui Essa aqui é da segunda Que idade Não vi Que foi do Orlando É? Não, tem outra Nova ali Ela tem que idade? Eu já pego Um 3 mil Pera Não demora Para de mamãe O Aélio pegou 120 mil Pera Tava dando 3 Ainda agora Esse dia Eu passei Da 12 Pera aí Ó Da 12 Só 4 Tras mãos Porque ali é mais réia Nunca disse Mas essa aí Era para estar bem Na maior Mas a doce Ela deu Quando eu não vi Quando eu estava Bem nova Ela deu ruim O senhor agora Já teve que criar Por sorte também? Ah Tem hora que crie Nessa Se você achar Agora Vai ter que fechar Puxoca ali Para ver se não entra Aqui Não adiantou Nada Tem que vigiar Para comer ração Não gostei da trateia Agora de tarde Tem que vigiar Não Tem jeito não Esse daí é da onde? Daí né Só não é aquela pintada E um leitão Pintado Prove Os outros três Ah não Mentira Esse também é do Do Betinho O meu O meu Aqueceu Os dois Pelado E o vermelho Os outros Fui Aqueceu Foi com a filha O porqueria Os nossos Foi que eu tirando Que eu tirei Essa cobecinha Aquela leitão E outro leitão Que eu tirei Com o Fontone Lá da Vizinho Para a Eterna Aí aqui as duas Semas eu vou largar A vermelha Pelada E vou largar O cachacinho É É O que eu tenho que crie Vou tapar Aí Não estou achando Tua Para não fechar E aí Mas está bonitinho O meu é novo Aquele é tão Naquele leitão Cintado O porquinho É cintado Novembro É Foi novembro Esse ano Foi Novembro Aí Esse aqui também É das nuvens Cada radeira Que tirou lá Do Orlando Que lindo Que ele já Tem outro irmão Agir solano Desmamado Essa aí Mamar que tanto Sei Será por que Que na cordinha Tem mamar Desse tanto Engraçado Né Mas não Não acredito Não Aqui lá Para criar Tem quatro Tem umas Lá em casa Lá Que se for mamar Seis litros Por dia Eu tenho que pegar E botar Nas outras Pessoal Olha que lindo O pôr do sol Ali Que imagem Mais bonita Pessoal É o seguinte Aqui Estamos Começando Aqui vai ser A garagem Aqui Fincamos Para hoje Então vai terminar Meio que junto Sabe A garagem E a minha área Vai terminar Vai terminar Com tudo Meio que Uma hora Só O Silvio Vem do Beraba Meu primo Para me ajudar A fazer E aí Wildria O que você está comendo É que bom É que bom As flores Ali é um monte Tijolinho Que está ali Aperna daquela flor Ali Que eu busquei No vizinho Sabe Era do Wilber Para fazer um banco Na casa dele Mas aí Ele não usou Esso Me deu Esso Quer dizer Que eu estou Com vontade De jogar Um fogãozinho De lenha Ali de fora Aí ele falou Rapaz Se for fazer Leve Esso Para o senhor Aí eu trouxe E aí Silvão Ai meu ajudante Aqui gente Ó Estou com as mudinhas Aqui Para me acabar De plantar Mas agora Esse vídeo Solta difícil E aí Silvão Danado Ele estava Preguiçoso Meu celular Você está oferecendo Um cafézinho Para a turma E você não oferece Não Os cafés A seu oito É meio pouco Vai que você quer E como é que você faz Você vai ter que Dividir com eles Um pouquinho Para cada um É Né neném Pega Neném Esse pão de queijo Está bom ou não Está muito bom Tá Você vai ter que me dar Um pedaço Aí como é que é Aí pessoal Estamos aqui Na casa do Carlos É Mostrando as cocôras Galera aqui Quase não tem galinha Gente Deixa eu mostrar E brava Deixa eu mostrar Para vocês Não Tira essa lanterna Isso Não deu Aqui não Esse é o seu Carlos E aí É bom Está vendo Você é um grande amigo Nossa Como é que o pessoal Lá os meninos Ficam lá Fala Comigo Ele tem um canal Vai lá gente Dá uma olhadinha Não custa nada Você dá uma olhadinha Ele tem vários vídeos Da fazenda Tem muita gente aí Que ainda não conhece O nome do canal é Você não lembra não Só o Luciano Não Eu sei Mas sei o que vai falar Para o pessoal Ver crescer fazenda Isso A gente veio para cá Ainda não era uma fazenda não Mas está se tornando Aqui uma fazenda Quando ele veio para cá Era quase nada Né Carlos Agora ele Ele tem essas Pequeninhas galinhas Viu Olha para vocês Vê que tamanho Olha ele Que coisa mais linda Para quem gosta De cor Tem gente Que não soma muito Porque senão Mas nós dois Gostam Opa Gente Eu gosto mais de animal Todos eles Mas esse aqui Para mim É meu favorito Desde menino Eu sou invocado Com galinha E diferente das coisas Que tem muita gente Que às vezes Olha ali Que aí tem pena Nos pés Chama Brahma Brahma Tem gente no caso Que pensa Ah o fulano de tal Não sei o que E tal Mas quanto tempo Que nós Mexemos assim Conhece um outro Você que vem cá Ajuda a colocar A água Aquela vez Né É Então tem muita Já tem bastante Tem bastante tempo Né Tem uns dias Então Tem graças a Deus Né Olha isso Andinho Ou Eu falo o seguinte Cara Isso aqui Para mim É uma riqueza Ah Eu gosto demais A vontade No caso De a gente Você já viu Que sonho Que a gente sempre tem Né Fica pensando Ah eu vou fazer isso Eu vou fazer aquilo outro Mas se não for Pela vontade de Deus A gente não faz nada Né Igual quando a gente Tinha ideia De ter uma roça E que roça Que a gente ia ter Ideia de ter Como é que a gente compra Mas no momento certo Deus vai preparar As coisas É O que aconteceu Com a gente Carso Eu falo o seguinte Tem gente na vida Que mexe com as coisas Só em fins Lucrativos Não é Se você for levar No bico Da caneta Como nós dizemos Da contabilidade Fechar o final do mês Isso aqui dá lucro Ah não Não é porque a gente gosta Né Não é Mas olha a fartura Só de você saber Chegou um amigo Você vem cá E mata um frango Você vai lá E pega um ovo E faz um biscoito De um ovo Que você colheu Você sabe a origem É o que eu sempre Comento aí nos comentários Das pessoas que vêm É muito gratificante A gente poder Desfrutar ali Do Do resultado Do próprio Esforço da gente Porque se for ver Quando a gente Veio pra cá Não tinha nada Não tinha água Não tinha casa E hoje a gente A gente vê as coisinhas Ali É pra gente É uma riqueza Né Mas pra muito É umas coisinhas Galinha Você vê um pé de fruta Produzindo Os meninos Tudo ali crescendo No meio disso daí Entendeu Dando valor Às coisas simples Da vida Porque Você pega ali Um pintinho Ele De um ovo Ele vira um pintinho Depois ele vira uma galinha Ele produz Ovo Ele produz carne Então vai formando ali A criação A Como é que eu vou te falar A formação Da Da criança Né É Dando valor Às pequenas coisas Da vida Porque Esse negócio No mundo que a gente Tá hoje Do Da criança Apesar que a gente Não tá tendo escola Mais O negócio tá difícil E ser influenciada Diretamente Só com as coisas Que É colocada Na televisão Coisinha simples Mas sempre A gente tá junto Aprendendo E brincando É coisa simples Mas é isso aí Você lembra lá A galinha Que eu já tinha Te mostrado antes Né Que foi lá Pro Zé Mas dá As cores Bonitas demais Não dá Ela é várias cores Né Olha aí Olha aqui Essa franja Pinta Mais bonita Gente Ah Mais gosta Olha aqui Essa outra Pessoal Nós falamos o seguinte Igual o Carlos Fala isso aí Eu de vez em quando Vejo os vídeos Dele aí E posso Concordar com ele É o seguinte Que você vê Os menininhos dele Pequenininhos Vai lá no meio Do gado Sábio Põe nome Né Carlos Vocês veem O incentivo Que eles tem De mexer Com o gado Agilidade E gosta Ou é muito diferente Uma criança Que é criada No meio do gado Que tem o contato Direto com a natureza A pessoa vê A gente assim Acha que a gente Sempre foi roceiro Vamos falar assim Porque a pessoa Da cidade Aqui na nossa região Por mais que ele Não tem roça Ele não tem Vamos falar Ali com a roça Essa aí é uma galinha Brama E pra quem às vezes Não conhece Essa galinha aí O nome dela é Bruna E às vezes Você não lembra Foi o Wilker Que me deu essa galinha Ah é? É no início Que a gente começou Tem muito tempo Ah Você tá brincando É Velha é a casa do Wilker Velha é a casa do Wilker E por que que eles Puseram o nome A de Bruna Ah não sei não Era a Bruna e o Bruno O Bruno acabou Indo embora E ficou a Bruna O Bruno foi O Bruno eu comprei No leilão Ah do leilão Eu lembro 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 Um leilão do câncer É Beneficente do câncer E E um vídeo Que a gente deixou No canal aí Não parece A gente vem aqui De noite e tal Mas é até Organizado Galinheiro A gente não deixa Sujeira Pode ver que tá Limp Não É pra vocês ver Gente É muito bem arrumadinho Olha lá Água limpinha E mesmo assim Tem a aparição De roedor De rato É roça Daquele jeito É Não Mas isso aí Agora essa aqui Eu achei bom Tadinha Coitada dessa galinha Ela tá pesando Levanta bichinha O bicho tá até caindo Gente O Vitor e a Gabriela Se deixar Eles passam o dia inteiro Gente Mas tem angola De todo tamanho Essa galinha Sua aceita Qualquer trancor nela É aquele negócio A pessoa acha Que criar galinha É só criar galinha Não Quando você vai Colocar uma galinha Pra chocar A gente tem que escolher A galinha Não é qualquer galinha Que a gente pode chocar Você tem que ver Se ela aceita Bem Se ela não Cuida bem das crias Se ela não quebra Os ovos todos Deixa eu te contar A história Que você tá falando Eu tenho uma galinha Tenho não Tinha Eu levei ela Aí Sem vergonha Vai andar a cavalo Agora né Eu levei ela Lá para o seu velho Eu não lembro Por que foi Que eu mandei ela Dei ela para ele Ela é preta E ela tira Todo pintinho preto Que nasce Ela mata Você acredita em isso? É uma beleza Para criar Mas outra cor Preta Ela não aceita E ela é preta Dá para entender O trem dele Ela não gosta dela não Não Ela não quer Para eu criar não Ela achou Que a cor dela Ela não pode aumentar não Esse daqui Essa cor aqui Veio lá do Zé Do seu irmão Lá do Zé Fiucca Ele me arrumou Um angolo Nessa cor aqui Agora você tá especialista Em angolo Que cor que é essa aqui mesmo? Não sei Azul É Mas ainda tem outro nome Ainda também Além do azul Aí Que nós chamava De cinza Mas não é Aí ele me arrumou Um angolo Dessa cor Aí nasceu E já veio Agora O que eu comprei Lá do nosso amigo Marcos Humberto Ó Opa Branco Branco Aí já nasceu Já E Eu coloquei Uma outra ali Para nascer Fiotinho de angola Também E eu arrumei Uma raça Que a gente Não tem aqui Na nossa região Que é aquele GLZ Que é a raça De galinha Na verdade Que é uma galinha Que a gente Pode criar Ela no sistema Caipira Ou no sistema Vamos falar assim De granja É de granja Que aí ela vai estar Colocando óvulos Direto Sem colocar Sem entrar no churro Ah tá Nossa Que fica interessante Pra mostrar Pezinho de laranja Pititica Assim produzindo Olha o tamanho Tá precisando De uma poda Mas é nanica E essa aqui É laranja Champanhe Hum Eu tenho dois pés dela Tem um de lar Carregado já E esse daqui É o primeiro ano De produção dela Laranja Champanhe Champanhe Tá Quem conhece A famosa Imbaúba Conta a história Da Imbaúba Pra nós A Famosa Imbaúba Ou a famosa Lixeira A folha dela Serve pra lixar Uma madeira É Essa planta Gente Quando Nós era criança É A árvore Da Imbaúba Não podia ser queimada Sabia disso? Tem uma passagem Bíblica também Você sabe? Não Não Ela é Como é que eu te falo Ela é criada Ela não foi Bíblicamente Não Ela é Aqueles criaram É Que quando Nossa senhora Estava andando Com Jesus Cristo Aí A Nossa senhora Escondeu O menino Jesus Dentro do oco Imbaúba Seca Seca Tinha que apodrecer Para lá Agora que a gente queima Que a gente vê Que isso aí Não Vocês são Mitos Lendas Lendas Que vão passando De pai para filhos Você que me mostrou Você que me mostrou Aquela outra Imbaúba Que tem lá embaixo Que é na beira Do córrego Que é de outra Outra variedade Ela tem umas três espécies De qualidades Essa daqui Nasceu aqui E está crescendo A Imbaúba Gosta muito De beira D'água É uma árvore Extremamente Proibida De cortar Você sabe Toda árvore É proibida Mas ela Então É muito Você sabia Que a Imbaúba É uma árvore De ciclo curto Ela vive Normalmente Em torno De dez anos É Ela que morre E morre Isso Inclusive Eu lembro Quando eu era menino Deixa eu contar Outra história Aqui pra você Você sabia Que aquela rolinha Fogo pagou Que muita gente Conhece Pois é Ela tinha o nome Também Galinha de Deus Olha pra você ver Como que São Os mitos De gerações De gerações Que vai passando Então Quando nós era menino Minha mãe falava Não podia matar Aquela galinha de Deus Ela era abençoada E o tico-tico Ela anda pulando Você já viu isso? O tico-tico anda pulando E você já viu O tico-tico Ciscar Já Quando ela está Num lugar Que ela vai comer Isso E dá um pulo Pra frente E um pra trás Um pra frente E um pra trás E já passa Os pezinhos No chão Ali Pra catar O bichinho Então O que que acontece A minha mãe Contava Que quando José Olha a bica Gente O homem inventa Cada um O cano Cai ali Só pra fazer Uma bica O que que acontece Carlos O Quando José Estava Fugindo Com Maria E o menino Acreditar Acreditar E nós Acreditava Nisso Que existia Mesmo Que isso Era verdade Nossa Minha mãe Contou aquilo E contava pra nós Você sabe o que eu fico pensando Os dias de hoje No caso É claro que tem algumas coisas Que é meio fantasiosa A gente acreditava naquilo Igual o negócio de não pular fogueira De muitas coisas Das pessoas Assim Mas da roça Acreditava naquilo Mas E muita gente Ainda acredita Até hoje No lobisomem E papapá E tal Mas o que que acontece Você era sadia A gente sentava ali No caso Ali A tardezinha A noite E contava horas E horas De assuntos E aquilo ia Formando na cabeça Da gente Aquela história E um contava Mas Me fala uma coisa Você nunca teve vontade De passar de bar do arco-íris Pra virar mulher Não? Ah não Essa aí Vamos deixar quieto Esses assuntos Mas você sabe disso Que se passar de bar do arco-íris Vira mulher Não quero ver Quem dá conta De passar de bar do arco-íris Olha os marrequinhos Virar mulher É bem mais fácil Que passar de bar do arco-íris No mundo Que está vivendo hoje Ah não Vira qualquer coisa Mas não passa de bar do arco-íris Nunca Quando você chega perto Ele muda de lugar Então é isso aí pessoal Esse aí foi o videozinho de hoje Espero que todos tenham gostado Comenta Compartilha Deixa o like aí pra nós Se inscreve no canal Ative o sininho aí Pra receber notificações Até mais né Até mais Até o próximo vídeo Tchau Fui Tchau Tchau Tchau